Na veia, grandes inspirações. Na mão, um pandeiro, um cavaquinho e um violão. A roda, a vela. Grandes ancestrais inspiram seu samba com uma história que nunca será enterrada. O samba está vivo e corre nas veias. Escorre pelas mãos e pelos pés, num compromisso de alegria e vida. Misturando o balanço e a emoção. Da simplicidade, belos versos. Da vida humilde, grandes valores. E passe o tempo que passar. Essa sempre será a cena da rainha do samba. E passe o tempo que passar. 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 Música Música Música